Senhor Presidente, para uma reclamação, eu me dirigi agora para este plenário e vi uma coisa que acho, invoco aí testemunho de mais experientes, que é uma inovação negativa para o parlamentar. Ontem, por coincidência, V. Exª, deputada Colcá, estava na tribuna fazendo o pronunciamento e a Rádio Câmara interrompe o seu pronunciamento para divulgar fatos pretéritos. Ora, a prioridade é a fala do parlamentar. Agora, eu vim a esta tribuna, a este plenário, e estava falando do deputado Zé Geraldo. Novamente, é interrompido. É recorrente. Não é verdade? É. Alguma coisa está errada nisso aí. Fui vice-presidente desta casa há quatro anos. Fui primeiro secretário do Senado. Fui terceiro secretário aqui. Fui terceiro secretário do Senado. A palavra do parlamentar é prioridade e é assegurada. Ora, se é uma notícia pretérita, que se faça o encerramento da sessão. Porque o parlamentar, quando se dirige desta tribuna, ele quer atingir o seu eleitor, o seu Estado. E não faz nenhum sentido, Sr. Presidente, esse tipo de interrupção. Não estou fazendo nenhuma acusação ao funcionário que comandou esse desvio de função da casa. Deve estar cumprindo ordens. Como nós temos recentemente indicado e aprovado por esse plenário um diretor que é parlamentar encarregado disso, e ele melhor do que nós, e tanto quanto nós, tem o desejo de preservar essa prerrogativa, eu faço, a V. Exª, essa reclamação pedindo que indague dele o porquê desse constante desvio da atividade do parlamentar nesta casa. Muito obrigado. Obrigada, deputados.